É difícil, difícil chegar aqui depois de mais uma apresentação ridícula do Santos para falar sobre futebol, para falar alguma coisa a respeito desse time e eu não estou aqui para fazer defesa de nada, de treinador, de elenco, enfim vou aqui fazer algumas considerações que eu julgo pertinentes fazer a análise na medida do possível, uma vez que o Santos não jogou o primeiro tempo basicamente não jogou o primeiro tempo fazer uma análise do jogo, fazer algumas considerações eu estou aqui com as redes abertas, twitter, fóruns, grupos de whatsapp para ver se aparece alguma notícia a respeito da situação do Fabian Bustos que com essa derrota ele se complica de vez no comando do Santos começar falando sobre isso, o que vocês acham? vocês acham que o Fabian Bustos cai? primeiro, vocês acham que deve cair? segundo, vocês acham que ele cai efetivamente? eu acho que, respondendo a primeira pergunta porque eu não sou de ficar em cima do muro, não eu não acho que ele deva cair hoje eu esperaria a decisão da Sula porque se não se classificar da Sula eu acho que fica mais indefensável a permanência dele agora, se eu acho que ele cai se eu acho que a diretoria vai fazer isso eu honestamente não sei e se fizer, acho que não tem muito o que discutir o que defender o que reclamar eu espero que a diretoria tenha um plano em mente caso o faça o São Paulo está sem clube mas deve ganhar muito, muito acima do que o Santos pode pagar enfim, eu só não demitiria hoje o Santos se classificando contra o Tátira que um adversário fraco pode ganhar uma moral e aí o jogo seguinte é na Vila contra o Atlético Goianiense e aí depois ainda tem mais um jogo na Vila contra o Corinthians pela volta da Copa do Brasil como o time está virtualmente eliminado pode usar esse jogo para fazer algum tipo de experimento e sei lá, botar a entrada de graça acho que é o mínimo que o Santos deve fazer mas o vídeo de hoje é para falar sobre Santos 1, Flamengo 2 jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro jogo que aconteceu na Vila Belmiro e a lei do ex cantou de novo na Vila não só o Marinho deitou e rolou em cima do Felipe meu Deus do céu Felipe e Jonathan e eu acreditei que ele pudesse que ele tinha uma chance de se consagrar hoje e ganhar moral com a torcida anulando o Marinho o Marinho deitou em cima dele fora isso, o gol da vitória foi do Gabigol no lance horroroso do Juan horroroso o que ele fez foi horroroso deixa eu pegar as anotações que eu fiz aqui complicado, cara é complicado vir aqui e falar com o mínimo de sensatez e de equilíbrio mas enfim eu vou tentar Santos foi a campo com o João Paulo no gol Auro na lateral direita Velasquez e Bauer na zaga Felipe e Jonathan Felipe e Jonathan de titular Camacho Zanocelo e aí pra mim o meu crasso na escalação o Santos foi num 4-4-2 muita gente avalia como um 4-2-4 não é 4-2-4 4-2-4 é um esquema com quatro atacantes dois pontas pontas mesmo e dois centroavantes ou dois atacantes vamos definir como um 4-2-2-2 é porque de novo aqui no Brasil quando a gente pensa em meio campista a gente já pensa naquele meia maestro articulador que joga pelo centro do campo e que não é a característica nem do Ângelo nem do Lucas Braga mas o Fábio Ambustos utiliza tanto utilizou hoje tanto o Ângelo quanto o Lucas Braga pelos lados do meio campo do meio de campo ocupando o setor do meio campo só que são jogadores sem características de 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 toque de bola são jogadores velocistas e dribuladores e aí a gente jogou com o Ângelo aberto pela direita Lucas Braga aberto pela esquerda Batistão e Marcos Leonardo enfiados sem o meio articulado sem o meio centralizado ali para municiar os atacantes nem os atacantes nem os jogadores abertos nem os alas então um o Santos se resumia a tentar arrancadas com o Lucas Braga ou com o Ângelo o Santos não tinha outra jogada ou quando tentava se armar armar a jogada de alguma outra maneira o Batistão ou o Marcos Leonardo principalmente o Batistão era obrigado a sair da sua posição e vir buscar a bola no meio campo então o Santos muito desorganizado muito sem sem referências o esquema tático era bem definido mas os jogadores saiam das suas posições com frequência porque a gente não tinha alguém centralizado no meio campo ali para organizar as jogadas para cadenciar o ritmo de jogo eu li eu não sei se é verdade que o gol do Flamengo ele surge de uma bola que o Batistão perde no meio de campo um passe que ele erra no meio campo isso só reforça caso seja verdade só reforça que esse esquema sem o meio campista e assim é inacreditável pelo futebol que o Bruninho apresentou nas vezes em que entrou que ele ainda seja reserva desse time é inacreditável mas enfim se for verdade que isso aconteceu o Batistão perde uma bola no meio de campo erra um passe após se volta para o Flamengo que arma jogada pelo lado direito do seu ataque o Marinho recebe com toda a liberdade do mundo toca na linha de fundo acho que é para o Everton Ribeiro acho que é para o Everton Ribeiro que cruza para o Pedro assim com todo o espaço do mundo o Velasco que chegou mais atrasado do que sei lá placar aberto o Santos assistiu o Flamengo jogar por 40 minutos foi um time morto e sonolento então mais do que mais do que um time muito mal armado e mal treinado eu vi jogadores sem vontade e isso a gente não pode admitir porque os treinadores vão e ficam os jogadores até que alguém compre ou que a gente empreste eles ficam aqui e o que tem de jogador sem vontade com a camisa do Santos é um negócio absurdo o Felipe Jonathan é um deles o Camacho é um deles hoje eu sinto muito assim me dói muito falar isso mas hoje o Ângelo fez uma partidinha patética pífia pífia hoje todas as críticas de Fominha que fazem para ele são válidas ele tentou resolver sozinho todas as jogadas a gente não arrumou absolutamente nada com o Ângelo que é um jogador que a gente tem que ter paciência tem que passar o pano para ele mesmo mas tem que entender que ainda não é um jogador com poderio de fogo que o Neymar tinha com essa mesma idade por exemplo o Neymar ele era mais goleador ele entrava mais na área o Ângelo ele não chuta bem de fora da área ele não é um jogador que arranca para o gol ele é um jogador que dribla para tentar criar espaços então se você botar mais de um jogador em cima dele e diminuir o espaço dele ele se complica e por muitas vezes ele tem colegas para tocar a bola e não toca e hoje hoje foi um desses casos hoje ele segurou muito a bola fumiou demais fumiou demais e por mim eu teria voltado para o segundo tempo já sem ele no final do primeiro tempo o Santos ele meio que avança a marcação a linha de marcação e aí a partida muda o Santos consegue fazer no mínimo duas boas jogadas com o Lucas Braga que ao meu ver dos jogadores de linha foi o melhor jogador do Santos em campo duas jogadas nas quais o Lucas Braga ele arranca pelo lado esquerdo do ataque limpa o jogador e chuta na primeira o Santos ele faz boa defesa spawn para escanteio quer dizer na verdade nas duas o Santos faz boa defesa mas na segunda a bola desvia antes só que não sai gol o Santos vai para o intervalo com um a zero negativo no placar o Santos volta para o segundo tempo sem mudanças na escalação mas com uma mudança de atitude ele voltou para tentar atacar e a gente conhece os times do Dorival Júnior que são meio relaxados e se colocam em uma zona de conforto quando estão ganhando eu cansei de passar nervoso com o time do Dorival começando bem jogando bem abrindo o placar e parando de jogar e o Flamengo voltou para o segundo tempo meio que não dormindo mas apostando nos contra-ataques o Santos volta para o segundo tempo mais ofensivo mais acordado mas sem conseguir furar o bloqueio do Flamengo a defesa do Flamengo aí saem o Ângelo e o Auro e entram o Bruninho e o Juan e a partida muda um pouco de figura porque o time que dependia de arrancadas de Ângelo e de Lucas Braga por um lado ou pelo outro o Lucas Braga que estava na ala esquerda ele foi para a lateral direita o Bruninho ele joga aberto pelo lado direito o Batistão ele vai para o lado esquerdo o Zanocelo ele avança um pouco e a gente fica numa espécie de 4-1-3-2 4 com com o Lucas Braga Velasquez Bauerman e Felipe Jonathan o Camacho aí tem o Bruninho o Zanocelo e e e Léo Batistão e à frente o Juan e o Marcos Leonardo então a gente começou a a tentar criar algumas jogadas trocando passes com movimentação dos jogadores com movimentação mais dinâmica dos jogadores em uma das jogadas fora que a gente também passou a contar com as com as ultrapassagens do Lucas Braga muito eficientes quer dizer muito não né mas enfim em uma dessas jogadas do Lucas Braga ele arranca pelo meio campo traz pra pra dentro é derrubado e sofre a falta e na falta o Zanocelo cobra chuta forte mas foi um franguinho do 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 Santos um frangão inclusive o Santos tava tão mal que até o Santos dele falhou bizonhamente no jogo e parecia que o jogo tinha mudado de figura porque a Vila Belmiro se inflamou o Santos tinha conseguido empate o Flamengo aparentemente não atacava com tanta contundência não tava mais deitando em cima do Felipe Jonathan e aí sai o Batistão e entra o Ricardo Goulart nisso o Ricardo Goulart ele passa a fazer o papel de armador mesmo né acredito que o o Juan começou a jogar um pouquinho mais aberto pela esquerda o Santos conseguiu conseguia trocar passes conseguia chegar na área e pra mim começou a se tornar uma questão de tempo até o Santos encaixar um ataque e esse ataque parecia ter acontecido numa troca de passes que deixou o Juan livre pela ponta esquerda na entrada da área ele que tava jogando aberto com espaço com calma tinham dois jogadores na entrada da área pra receber acho que um era usando o céu eu não tenho certeza ou era o Goulart não sei e o Juan assim bizonhamente cara ele dá a bola ele cruza ele olha pro Santos e fala toma ele cruza nas mãos do Santos que pega joga a arma contra ataque acho que o Arrascaeta passa pro pro Pedro que ganha na corrida do zagueiro chuta o João Paulo spalma e no rebote o Gabigol faz 2x1 sim uma jogada ridícula ridícula o que o Juan fez nessa jogada foi ridículo depois ainda saem o Zanocelo e o Felipe Jonathan entram o Lucas Pires e pra mim o Lucas Pires nesse pouquíssimo tempo mostrou que não dá o Felipe Jonathan não tem nenhuma condição de ser titular desse time nenhuma zero e o Sanches que ao meu ver entrou muito bem o Sanches eu vou repetir ele tem uma qualidade que é ele consegue soltar a bola rápido ele consegue dar dinâmica pra pro Santos pro time do Santos ele consegue tornar o time do Santos mais rápido ele que não é um jogador rápido e ele que obviamente já tá numa idade avançada e não tem mais o porte físico de anos atrás mas ele tem visão de jogo inteligência e ele solta a bola rápido e isso deixa o time do Santos mais rápido inclusive aos 40 minutos tem uma bela jogada que ele dá um toque de calcanhar pro Lucas Braga que domina em fruta e chuta a bola passa assim raspando o Santos goleiro do Flamengo até fez uma ponte pra tentar pegar mas não chegou nela a bola passou raspando a trave mas enfim o Santos não conseguiu não conseguiu chegar ao empate com essa derrota o Santos deixa eu ver aqui a tabela o Santos no momento ele tá em oitavo mas ainda tem o resto da rodada pra rolar e o Santos é oitavo com 19 pontos o América que é o primeiro na zona de rebaixamento tem 15 pontos ou seja 4 pontos a menos e o Atlético Paranaense que é o primeiro no G4 tem 25 pontos ou seja 6 pontos a mais então a gente fica um pouco mais perto do Z4 do que do G4 e essa vitória nos deixaria mais próximo do G4 e relativamente longe do Z4 tá no meio termo agora sendo que a gente tá mais perto do Z4 assim ridículo patético claro o Santos do segundo tempo foi muito melhor do que o Santos do primeiro tempo o Santos que só depende de arrancadas de alas de jogadores abertos é um Santos muito previsível o Santos precisa ter um meia central precisa é necessário ter um meia central novamente eu acho inacreditável que o Bruninho com tudo que já mostrou pelas oportunidades que teve ainda seja reserva desse time do Santos o Ângelo eu acho que é um menino que tem crédito mas hoje fez uma péssima uma partida uma partida horrorosa e Felipe Jonathan não pode jogar com a camisa do Santos Camacho já mostrou que não é jogador para o Santos indo para o jogador a jogador João Paulo coitado ele fez umas duas defesaças no segundo tempo mais de duas defesaças inclusive houveram jogadas nas quais o Pedro driblou o João Paulo ele se recuperou e conseguiu defender o Auro assim o Auro ele tentou fazer ultrapassagem apoiando o Ângelo só que o Ângelo não tocou para ele então é difícil analisar a partida do Auro ele não fez uma boa partida mas ele não foi acionado quando ele teve possibilidade de ser acionado não foi e defensivamente eu não acho que ele tenha feito um mau papel o gol da vitória do Flamengo saiu quando o Auro já tinha saído era o Lucas Braga que estava por ali e foi pelo lado do Auro e do Braga que saiu mas o Auro já tinha sido substituído então eu não vou culpar o Auro não tenho crítica negativa para fazer em relação ao Auro o Velasquez ele mostra que o Michael faz muita falta nessa zaga o Michael não teria dado mole que o Velasquez deu no gol do Pedro infelizmente o Bauerman assim eu não eu não consigo ver nenhum erro grotesco do Bauerman nesse jogo mas também não acho que ele fez uma boa partida Felipe Jonathan horroroso vai embora do Santos vendo esse cara emprestem enfim façam alguma coisa com o Felipe Jonathan Camacho péssimo horroroso Zango Celo jogou muito mal hoje apesar do gol mas fora o gol jogou muito mal péssima partida aliás isso só mostra como o Rodrigo Fernandes faz falta para esse time o Fernandes é um jogador que está em todo lugar do campo marcando intenso disputa as bolas faz muita falta Ângelo novamente péssima partida partida horrorosa fomeou demais mas é um menino é uma joia precisa ser lapidada precisa da nossa paciência Lucas Braga melhor em campo dos jogadores da linha disparado melhor em campo Batistão mal mas se viu obrigado a sair da sua posição da posição na qual ele havia sido escalado que era atacante para vir buscar jogo porque a bola não estava chegando então isso mostra um erro na escalação um erro do Fabian Bustos Marcos Leonardo fez uma péssima partida hoje Marcos Leonardo teve umas três bolas que ele poderia ter chutado melhor teve uma bola que ele poderia ter dado no Goulart e o Goulart estava entrando sozinho sozinho livre para ficar cara a cara com o Santos então hoje foi uma péssima partida do Marcos Leonardo uma péssima partida geral assim da maioria dos nossos jogadores dois jogadores que entraram deixa eu ver aqui o Juan horroroso horroroso a gente tomou o segundo gol por causa dele o Bruninho ele errou ele errou algumas jogadas ele tentou driblar em algumas jogadas ele errou alguns passes por algumas vezes o Lucas Braga passava dando um passe fácil para ele ele tentava trazer para dentro e jogar por cima para a ala esquerda ou para o Juan que estava aberto na esquerda em algumas vezes ele acertou outras ele errou mas enfim eu acho que ele jogou melhor do que o Ângelo não jogou tão bem quanto nas outras oportunidades em que jogou mas jogou melhor do que o Ângelo o Goulart não fez absolutamente nada mas ele correu ele se esforçou ele tentou dar opções de jogo e deixa eu ver o que mais o Lucas Pires ele entrou para mostrar que o Felipe de Nota não pode ser titular desse time e o Sanches ao meu ver entrou muito bem é um jogador que quem sabe quem sabe vamos insistir no Sanches quem sabe ele consegue melhorar a forma física e a inteligência dele o passe dele e a maneira como ele solta a bola rápido pode fazer diferença nesse link deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma notícia a respeito do Fabian Bustos até onde eu tinha visto nada bom acho que não nada estou lendo aqui que ele falou na coletiva que foi um jogo parelho e que não merecíamos perder meu Deus do céu bom é eu estava procurando aqui notícias no Twitter e realmente não apareceu nada em relação a demissão do Bustos acho que eu falei tudo o que eu tinha para falar estamos agora em frente ao Deportivo Tátira jogo decisivo na Sul-Americana eu por mim mantenho o Fabian Bustos e vendo o que dá se não se classificar a situação dele se torna insustentável caso se classifique ganha um ânimo ganha uma sobrevida e aí tem um jogo bom para você atropelar se bem que na atual situação do Santos falar em atropelar adversário é meio complicado mas é um jogo contra o Atlético coianiense na vila e pela lógica na teoria Santos seria franco favorito mas enfim é esperar para ver o que acontece beleza desculpem a tristeza o semblante decepcionado mas é muito difícil se vocês chegaram aí no final do vídeo e gostaram de alguma coisa que eu disse deixem um like por favor que assim fortalece o canal faz o algoritmo do YouTube trabalhar a favor do canal e recomendar os nossos vídeos se inscreve no canal ativa as notificações e aguardem os próximos vídeos beleza pra cima deles a Pixar dos 真的 yeah 10 oh ąt Karim Antony e e